fala aí galera nesse vídeo vou trazer pra vocês as notícias de shiba inu desse dia 13 de novembro tá então o que a gente vai trazer pra você de shiba inu a gente vai falar aqui sobre as listagens que está acontecendo com o token que pode dar muito valor pra ele nesse finalzinho do ano aí tá ok pessoal e o seguinte o shiba inu se você chegou aqui no canal e já deixa a inscrição de vocês aí deixa o like e tem um botão vermelho de inscreva-se inscreva-se aqui no canal a gente traz sempre essa notícia de que tomada professora que tomada que pode aí alavancar lucro pra você está então shiba inu continua naquela é aquela parte de suporte resistência que eu já tinha falado pra vocês no vídeo anterior tá então se você não viu o vídeo vou deixar aqui na descrição do vídeo vocês daram uma olhada nele que é bem interessante vocês entenderam análise gráfica dos dos analista gráfico tá pessoal aquela análise gráfica foi os três aí que já estão acostumados aí a trabalhar com outras criptomoedas então já deixar aí pra gente aqui um uma análise bem específica que o shiba inu ficar nessa casa de 46 a 51 e para tentar quebrar uma resistência tá e para tentar levantar o novo topo aí se acontecer parcerias grande do toque então assim ó é então o que que eu vou trazer aqui para vocês notícia que 72 por cento de todos os titulares tentadores do toque do shiba inu já tiveram lucro então é bem interessante de ressaltar aqui é que eu vi alguns comentários aqui de alguns de vocês que falaram que perderam alguma coisa mas é quem pegou lá lá embaixo lá atrás né quem conheceu o toque primeiro né pegar aqui um mês atrás aquilo dá um exemplo e pegou que embaixo até que no meio que sim na faixa de 30 40 que o mesmo quando começou a subir aqui o 72 por cento das pessoas pegaram aqui então é vale ressaltar que 72 por cento das pessoas lucraram o que com o shiba inu então a maioria vendeu por aqui por isso que teve essa correção forte do toque então sempre quando o toque dá uma subida bem grande se que nem o shiba inu é bom assim a gente não comprar como está por aqui né como está já está na alta né tem que pegar e comprar agora para realizar lucros futuros tá então é essa matéria diz que 72 por cento aí de quem teve um meme na carteira e com que comprou né segundo os dados mesmo aí do um fizeram uma pesquisa e 72 por cento ainda as pessoas conseguiram lucrar com o toque shiba inu bem interessante até e além disso 17 apenas 17 por cento dos detentores não estão obtendo lucro com o investimento inicial do shiba então é poucas pessoas não lucrar tá então vai ser raro você fala com alguém aí que comprou shiba e dizer a não lucrei eu mesmo que é na minha cidade eu já conversei com algumas pessoas aí já falaram que tiveram um lucro com shiba tá quem pessoa claro que conhece sobre criptoativo tá não pessoa assim que não saiba nem nada que tem não vai conhecer nem o que é shiba inu tá mas se você conversar com alguém que alguém que você conhece que fala sobre o que tomado sobre shib alguma coisa ele vai dizer que sim lucrei naquela forte alta que teve então é uma porcentagem bem grande então que quis queremos dizer pra gente que é pra gente não desistir do toque então eu sei que vocês aí não vão desistir não vão dar uma de mão na face mas é pra entender que vocês também estão com toque que dá muito lucro tá ele dá muito lucro aí e principalmente quem não entrou e se interessa em comprar o toque é uma boa hora tá porque ele está na correção bem forte já corrigiu na verdade e está numa zona de compra onde ele tem um suporte legal e onde é difícil de quebrar pra cair mais então é uma oportunidade grande para a pessoa aportar alguma coisa se você quer que quiser comprar e vou deixar o link da gate e oi e da bairro são desvende né pessoal você pode comprar aí com esse link seguintes um porcentagem de desconto aí tá vou deixar aqui na descrição pra vocês então é os detentores do toque de shiba ainda não pode se queixar tá eu por exemplo não vendi e mesmo como não vendi mesmo aquela alta ainda estou no lucro que é esse lucro que eles falam aí de quem pegou lá no começo então que eles citam que o alto número de carteiras com lucro decorre na popularidade desse toque está nos últimos meses e notei a notável que a possibilidade de altos retornos do toque também resultou em números crescentes de detentores então é shiba ainda já vem batendo uma marca gigante e de detentores dele do toque tá então pessoal é importante frisar mostrar aí que o shiba ainda está chegando a um milhão de holders tá então aí chama atenção aí dos investidores e também de outras exigências como eu falei para você essa exigir que dá índia uma das maiores e da índia tá e que é a major índia ela é um aplicativo de varejo tá ela vai adicionar no aplicativo de varejo aí o shiba inu então é muito interessante para a gente aí a coin desse é o nome da da exigir coin dcx é uma das principais bolsa de criptomoeda da índia tá então estou essa popular moeda meme em seu aplicativo voltado para varejo então a índia todo mundo sabe que lá tem uma população muito grande tá ea índia ea china tá então se está se popularizando na índia com certeza o investimento vai ter uma vai ter bastante investidores novos tá que vão ter aí é mais vão conhecer shiba tá vão poder ter de que de shiba lá no aplicativo lá deles apesar dessa posição e regulatória e questionável do país sobre criptomoeda os investidores indianos geram milhões de dólares em volume de negociação em várias bolsas então esse negócio em várias bolsas milhões de dólares o ano inteiro tá então isso aqui é uma ótima notícia pra nós que estamos rodando toque de shiba porque pode com certeza trazer grandes investidores e novos né bastante investidor e para o toque e fazendo aí é esticar o preço de novo tá e lembrando aí que ainda tem uma possível estágio na robinwood só que ainda não é certo tá além do seu ter feito aí eu já fiz um vídeo sobre isso né que o seu da robinwood aí falou que ainda não tem interesse no toque porque eles elam principalmente por qualidade e não quer ter diversidade diversificar é o toque lá dentro que quer ter qualidade então por isso que está aumentando a quantidade de holders aí também aí de shiba inu então com certeza essa marca de um milhão aí vai chegar é logo logo porque daí está sendo estado em várias exigências de alguns países e fora então com certeza logo logo vai chegar em um milhão de holder está então desempenho de shiba em apenas quatro dias a shiba inu recebeu cerca de 40 mil novas entradas de rede o que seguir foi seguido por uma semana relativamente positivo do chip no mercado de cripto ativo então aí vem mostrando aí que os holders estão chegando cada vez mais isso é muito bom aí o volume de negociação de shiba inu tá que hoje se encontra aí no top de 11 agora do do que o market cap tá não tá mais no top 10 no top 11 mas aí pessoal é vai atrair mais cada vez cada vez mais investidores e o toque da shiba e fazendo entrar no mercado e disputando com outros como dojo com ele tá ok pessoal assim mudou já com o elo moço que falou algumas coisas outras eu tô vendo falando sobre isso que pode impactar também no preço do shiba tá então é vamos ficar atentos notícias qualquer coisa eu trago mais vídeo aqui pra vocês é isso aí pessoal e valeu